Quem tá feliz é o Grisão É o nosso exemplo pra ninguém E quando eu vou ser um príncipe cantado Tocou tudo em paz as vidas eu vou fazer Então eu mereço Já mais duas mãos em cima com as duas mãos e diz Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava com a indústria e o escutado Era gostoso, mas você se lançou Era gostoso, mas você se lançou Acho que a nossa comunicação falhou Eu falava com a indústria e o escutado Era gostoso, mas você se lançou Era gostoso, mas você se lançou Eu falava com a indústria e o escutado Eu falava com a indústria e o escutado Eu falava com a indústria e o escutado Como que eu vou ser a tua parceira Eu falava com a indústria e o escutado 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 Joga as duas mãos em cima, diz, diz, vai Mas eu basta sim, eu não me amo, mas eu basta A gente sai do chão, sai do chão Mas eu basta sim, eu não me amo, mas eu basta sim A gente se vê, a gente usa cala Vai me amar e a volta, volta pra mexer, eu sei amar Quem gostou? Joga as duas mãos em cima, veja as duas mãos em cima Diz, diz, diz que eu quero ouvir E olha o que aconteceu, eu achei a briga Eu não me falo, a gente se entende assim Ao meu prefeito Renan, que a mãozinha em cima e diz Mas eu basta sim, eu não me amo, mas eu basta sim A gente se pega, se se apeia, a gente usa cala Mas eu não me amo, mas eu basta sim, eu não me amo, mas eu basta sim Diz aí, vai lá em Fernandes Vai lá em Fernandes, vai lá em Fernandes E aí, vai lá em Fernandes E aí, vai lá em Fernandes E aí, vai lá em Fernandes Seu, 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 seu O barão vai te pegar, o barão vai te pegar A luta tá calma, tu vai te largar O balcão vai te pegar, o balcão vai te pegar Já vou ver aí sem marcar